Fique de olho, a KLM está lançando seu guia de compras com mais de 100 produtos em oferta. É a tecnologia do futuro por um preço imbatível. Compre através do Teleentrega. Ligue 725-6466 e receba seus produtos em casa. Ligue já! KLM do Brasil, a loja que mais entende de teleinformática, som e imagem.